Nessa quinta-feira o Jornal do Meio Dia vai falar de entulhos. É sujeira que não acaba mais. Todos os dias recebemos reclamações de várias partes de Goiânia. O presidente da Comurg vai responder a todas essas denúncias ao vivo. Por isso, mande já sua reclamação. E pode faltar gás de cozinha em Goiânia. A maior distribuidora está com fornecimento comprometido. Por isso, tem depósito de gás que pode ficar sem o produto já nos próximos dias. Saiba por quê no Jornal do Meio Dia.